Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e a gente vai preparar agora esse delicioso quibe de forno que é muito fácil de fazer e fica super bacana o resultado, tá? Ingredientes vocês encontram aí abaixo do vídeo, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Vamos lá pro preparo! Bom pessoal, o primeiro estágio do nosso preparo é hidratar o trigo, tá? Então eu vou colocar num bowl, pode ser um potinho, uma travessa, o que você preferir, o trigo triturado, tá? Esse você compra em saquinho, super simples. E aí pra hidratar esse trigo aqui pra ele ficar bacana, a gente vai acrescentar água fervendo, tá? Minha água tá até borbulhando quase, ó. Quanto de água? Até cobrir um pouquinho o trigo, tá? Dá uma mexidinha assim só pra ele separar. Não ficar nenhuma bolha de ar aqui em algum lugar no trigo, tá? E a gente vai reservar esse trigo, vocês vão ver que ele vai inchar bastante e vai praticamente absorver quase toda essa água, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui de lado pra gente fazer os outros preparos, tá? Então o nosso trigo já está ali descansando. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos cortar os ingredientes que a gente vai usar, tá? Deixa esses dois mais pra cá. E eu vou começar com o corte da cebola, tá? Eu tô usando aqui, pessoal, meia cebola. Se você gosta de bastante cebola, pode usar uma cebola inteira nessa receita, tá? Eu acho que meia cebola é o suficiente. Tira a pelinha dela. Pode cortar essa beiradinha aqui também. Pessoal, pra quem não sabe cortar cebola, uma dica bacana, faz um corte de assim, tá? E agora você faz vários cortes de assim, ó. Ó. Tá? Então você fez um monte de cortezinhos assim, e agora nós vamos virar a cebola de assim, e ó, sempre o dedinho pra dentro, ok? Ó. Olha que simples, gente. Na hora que ela começa a ficar muito fininha, assim, ó, ao invés de você manter ela em pé, tá muito fininha, né? Deita a cebola e continua cortando de assim, ó. Depois, corta essa beiradinha, descarta, ok? Se você quiser menorzinho, ou você faz listinhas menores, né? Ou você dá mais uma passada de faca assim, ó, e ok. Tá? Então minha cebola já está cortada, eu vou colocá-la no meu bowl com a carne, vou fazer um buraquinho na carne aqui, ó. Agora nós vamos cortar o hortelã, tá, gente? O que que eu tenho aqui? Meio maço de hortelã, que eu já lavei e tirei os raminhos do meio, ok? Então você vai tirando os raminhos, lava todas as folhas bem. Deixa essa colher pra cá, pra não me atrapalhar. Nós vamos cortar o hortelã também. Só pra ele não ficar em pedaços muito grandes, porque aí dificulta na hora de cortar e servir o kibe, tá? Vamos lá. Todo o nosso hortelã, um cheiro incrível. Deixa eu ir à mão. Olha, gente, olha que bacana esse paninho. Olha, olha que bacana esse paninho. se a moca vinho e não toma vinho, a que vinho? Ganhei de presente do meu amigo Léo do box do vinho aqui da moca. Fantástico. Adoro esse paninho, Léo. Grande abraço. Não vou nem enxugar aqui pra não estragar o paninho. Agora, a próxima etapa, já vamos cortar o limão. Deixa ele aqui cortadinho. e agora nós vamos ver como está nosso trigo. Olha que bacana, gente. Lembram que tinha dois dedos de água aqui? Olha só, ele já absorveu bastante água. E agora nós vamos fazer o quê? Pegar um bom auxiliar aqui, uma peneira e nós vamos passando o trigo pra peneira aos poucos pra retirar o excesso de água, tá? Tá? Olha só. Olha como sai a água agora, tá? Então ele absorveu uma parte da água, mas uma parte continua aqui, certo? Então você vai apertando pra retirar o excesso de água. A gente pode inclusive por mais trigo aqui, ó. olha como sai bastante água, gente. Olha só. Apertar com vontade mesmo, tá? Quanto mais sequinho tiver esse trigo, menos água ele vai juntar na hora de assar. e isso é uma grande vantagem, tá? Vai ficar com aquele quibe com aguinha dentro, né? Fica um quibe sequinho gostoso, tá? Deixa eu trocar isso aqui de lado. O que que nós temos aqui, gente? Eu tenho a carne moída, a cebola picadinha e o hortelã, tá? E agora eu vou acrescentando o trigo aos poucos conforme eu vou retirando a água. Olha, como tem pouco trigo agora, pode até fazer assim, Não fiz antes porque não ia caber na minha peneira, tá? Se tiver uma peneira grandona, pode escorrer ele todo de uma vez. não use uma peneira muito grossa porque senão parte do seu trigo vai embora, tá? Mesmo depois de hidratado, ele continua com um grãozinho pequeno, né? Pegar uma peneira quase um escorredor de macarrão, metade do trigo vai embora. E olha como sai a água, gente. Tá? Fato. Agora vamos pôr esse cara aqui. Essa água aqui a gente descarta, vou aproveitar para jogar minha cebolinha dentro. mistura põe para cá depois eu jogo fora e aqui nós vamos misturar um pouco antes de acrescentar os ingredientes secos, os temperos, ok? Então vamos misturar um pouco aqui pelo menos para ficar uma mistura misturar para ficar uma mistura horrível, gente? Vou deixar pelo menos um produto aqui, um quibe já um pouco homogêneo, tá? Porque se a gente coloca o sal, por exemplo, ele vai para um canto e aí a gente tem que ficar esmagando um tempão para que esse sal fique bem distribuído, tá? Se a gente homogenizar um pouco antes, ele já vai ter um resultado mais bacana de distribuição de sal, da pimenta síria, do záter, etc. feito agora eu vou acrescentar o que, pessoal? Essa aqui é a pimenta síria e záter misturados, tá? isso aqui tem um aroma incrível. Vamos colocar o sal, o sal eu não vou colocar todo, tá? Vou colocar uma parte, ó, sobrou um pouquinho ainda e eu vou reservar por quê? Vamos experimentar e ver se chegou no ponto, que de repente ele não precisa de mais sal. Aqui, ó, pessoal, uma pitadinha de canela, tá? Se você viu que eu não coloquei nem no potinho, porque é bem pouquinho, mas é uma pitadinha pra dar um aroma diferente no seu quibe, vai ficar incrível, tá? Limão. Também a mesma coisa do sal, tá? Vamos colocar meio limão e a gente prova primeiro. Se tiver suficiente, ok, senão a gente acrescenta a outra metade, tá? E por fim, um fio de azeite, tá? Vamos misturar um pouco mais agora com a colher. Já está ficando com um aroma incrível aqui com todos esses perfumes misturados, né? do limão, da canela, da pimenta síria, hortelã, um cheiro incrível. Pronto, minha mistura já está bem homogênea. se você quiser misturar com as mãos e dar uma espremida nisso aqui pra ficar super misturadinho, também pode, mas o quibe vai ficar mais compacto, tá? Mais compactado, como se estivesse mais prensado, porque quando a gente aperta, a gente acaba fazendo com que todos os elementos se misturem demais e fiquem muito prensados. Também pode. eu prefiro deixar ele mais aerado, assim, que aí ele vai fazer um quibe mais macio, tá? Menos compactado, assim, menos prensado. Só cuidado pra não deixar nada no finalzinho do bolo, vai sempre virando de baixo pra cima. o que você pode acrescentar aqui? Tomate, fica super bacana, tem gente que gosta. Salsinha e cebolinha, tem gente que adora. Eu prefiro só o aroma do hortelã, acho que combina muito mais, tá? Mas você pode acrescentar. Pode pôr requeijão. O pessoal é que curte uma alimentação mais fit, etc, e tal, isso e aquilo, aveia, fica super legal. Você pode pôr aqui uma meia xícara de aveia em flocos, fica bacana, né? Quinoa, e aí vai. Você pode misturar um monte de coisas aqui, tá? Olha, minha mistura tá bem homogênea. Agora a gente pode pegar um punhadinho assim e provar pra ver como é que tá o sal. Hum! o meu falta um pouquinho de sal e limão. Então você complementa o sal. A gente não coloca tudo antes pra evitar o risco, tá, gente? Limão e pode mais um fio de azeite. Aí é muito do paladar de cada um, tá? Depende do sabor que você gosta de cada alimento, você gosta dele com mais sal, menos sal. Tem alguém hipertenso em casa tem que fazer os pratos com um pouquinho menos de sal. E aí quem não tem esse problema salga o que falta no prato. Sem problema, tá? Assim como você pode utilizar aqui também pimenta do reino, tá? Os amantes aí da pimenta do reino. Eu acho que o aroma do zátari da pimenta síria juntos já é é mais do que suficiente. Mas se você gosta, pode colocar. Aqui é aquela velha brincadeira da sopa de pedra, né, gente? Vai acrescentando, 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 tira a pedra no final e come o que sobrou. A única diferença é que aqui não tem a pedra. Então você pode comer tudo. Vamos ver como é que ficou. Se já tá bom de sal. Hum! Muito bom! É isso. Acho que o sabor tá no ponto exato. Agora ele vai pra assadeira. Pessoal, pra colocar o nosso kibe na assadeira é muito simples. é simplesmente fazer o seguinte. Não precisa untar, ok? Eu, pelo menos, nunca untei. Ó, puff. E espalha o cara aqui. espalha e deixa ele bem lisinho, tá, gente? Ó. Que bacana. Com a colher mesmo, você faz todo o procedimento, ó. deixe ele uniforme. Outra coisa que você pode fazer que é bem bacana você separa metade da carne faz uma camada faz uma camada de requeijão tomate mussarela e a segunda camada de carne. Fica incrível, tá? Isso como a gente tá fazendo a receita mais tradicional do kibe de forno eu não vou usar o recheio, tá? Mas fica incrível também. A gente faz bastante isso por aqui. Pronto. Então, o kibe tá pronto. O que falta aqui? Fazer os risquinhos. Então, a gente vai riscar com uma profundidade pequena, tá? com a faca eu já gosto de fazer o risco em vez de fazer aqueles riscos diagonais e etc na posição a gente vai cortar que aí já fica até com uma marcação de corte pronta, né? Olha só aqui então ao meio não é até o fundo da gente é um pouquinho pode ver que ele entra uma beiradinha de faca assim, certo? E como a faca não chegou até o fim ali então a gente vira encosta aqui encosta aqui ó perfeito certo? Se quiser algum deles não ficou bacana você pode refazer aqui direitinho corrige e acabou e é isso que nós vamos fazer agora um fio generoso de azeite eu gosto de passar o azeite em todos esses cortes aqui ó pra que ele não resseque no forno se você quiser usar um pincel também pode mas acho que com a própria colher você consegue fazer isso sem apertar da gente que eu tô fazendo só espalhando o azeite na superfície do quibe mas eu não tô apertando pra não perder esse riscadinho que a gente fez tá? ó segundo lugar você acha que tá um pouco marcado? marca mais com a colher ó esse marcadinho é importante pro azeite penetrar na carne claro claro e também porque esse quibe vai perder um pouco de água vai soltar um pouco de água a carne a cebola principalmente no forno então a ideia é que essa aguinha entre nesse suco aqui e não fique espalhada pela assadeira tá? feito agora meu quibe está pronto pra ir pro forno o que que eu vou fazer papel alumínio nele agora meu quibe vai pro forno 25 a 30 minutos na temperatura de 200 a 240 graus tá? só que passando 15 minutos você tira o papel alumínio e dá uma espiadinha se ele estiver secando muito rápido diminui um pouco a temperatura do forno vamos lá pro forno já volto com o quibe assado pra vocês bom pessoal meu quibe já saiu do forno ainda tá um pouquinho quente atravessa mas olha que bacana que ficou douradinho em cima tá? e super macio tá? olha só não ficou aquele quibe duro esturricado certo? agora nós vamos cortar um pedaço pra mostrar pra vocês a textura desse quibe deixa eu pegar esse paninho pra me ajudar gente olha lá pessoal então nosso quibe já está pronto super bacana você pode enfeitar com um raminho de hortelã olha que legal e é isso deixa ele mais geladinho assim olha que bacana e aí pode acompanhar com uma coalhada seca até com arroz de lentilha ou com arroz e feijão no dia a dia também é super versátil o nosso quibe de forno agora eu vou pegar um pedacinho pra gente ver como é que está dentro tá? agora vamos provar esse cara vamos ver como é que ficou gente olha desmancha praticamente incrível o sabor das especiarias da canela do hortelã misturados com essa carninha né divino muito bom quibe de forno espero que tenham gostado até o próximo vídeo obrigado tchau